E essa canção eu tenho certeza que todo mundo conhece e vai cantar com a gente. Que beijinho doce que ela tem, depois que eu beijei ela nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim, se me abraça apertar um suspiro dobrado de árvore sem fim. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim, se me abraça apertar um suspiro dobrado de árvore sem fim. Coração quem manda, quando a gente ama, se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim, se me abraça apertar um suspiro dobrado de árvore sem fim. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim, se me abraça apertar um suspiro dobrado de árvore sem fim. Música Música É com vocês. Música 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 Música